Música Galerinha, olha esse pôr do sol, que coisa maravilhosa que é Pena que eu estava fazendo outras coisas e não observei esse pôr do sol agora que eu vi Então eu parei o carro aqui, já estava terminando de se pôr, mas deu para fazer esse registro aqui para vocês Olha que coisa maravilhosa esse pôr do sol, é lindo demais, né? Música